Olá galera beleza quem falar é o joão com mais vídeo pro canal e desta vez galera eu vim aqui trazer mais um vídeo de mod bem era o mod de hoje e o mod bia bia mod seria cerveja mod da cerveja deixa eu colocar isso colocar pra cá nossa tá te jogar esse copo fora então se eu jogar o copo fora que ele é beleza quando você for deixou mostrar uma instalação você vai estar de cima de que o bia mod versão 4b teenager boy 2806 e vai estar a textura que tá beleza a minha textura da textura 1.0 que eu tive que botar os itens na textura por causa que não vai funcionar e beleza é aí você vai entrar aqui no seu mundo que vai aparecer mensagem que você usar barra bia então tá vamos botar aqui barra bi opa bia e beleza já ganhamos que as bebidas só que um de um bug foi porque que aconteceu eu vou eu vou mostrar pra vocês a votar textura posso que eu fui mudar o nome dela após que após isso mesmo vou vim cá só trocar que o nome da textura a textura e tinha mudado a textura 1.0 aí eu tirei esse 1.0 para poder botar só texturas aí tá aí viu aí voltou a ser nossa então tá deixa eu eu só quero dar uma batida aqui nesse bicho que eu vou me atacar e ficar com um pouco coração tá bom tá bom tá bom ele vai ter mais uma vez o morro então tá a bia a cerveja vamos ver quanto que ela vai aumentar bear será como que fala ela aumentou foi dois corações e meio a indignia álcool free vamos bebê e aumentou pa aumentou três corações e meio agora vamos ver que o win 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 aumentou 2 corações e meio também melt sei lá tá aqui uma palha então deixa eu ganhar mais perder mais vida do que o aranha você ainda teve é mas eu fiquei mesmo sacanagem Cadê aquele bicho Cadê a aranha Ué Tava aranha aqui agora Mas tá, deixa eu perder um pouco de vida ali mesmo Acho que tá bom já, né Deixa eu ver aqui Ah, vamos comer aqui o Melt Melt Aumentou 2 corações e meio também Eu tenho que perder mais vida Deixa eu colocar um foguinho aqui Beleza, beleza Pode ser mais 2, aquele corpo ali Eu acho que você pode fazer sua cerveja Eu vou tentar fazer minha cerveja aqui Deixa eu... Tá, winnie, 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 winnie Aumentou 2 corações eu acho, né Agora April's price Aumentou 3 corações Deixa eu só clicar aqui É, não tem como craftar nada Esse 4 aqui não faz nada Clica no tipo Então, passa no canal dos meus parceiros Passa também no canal do Cauê Então, eu acho que é isso galera Eu vou... Acho que semana que vem eu já começo a sair do BossCraft Talvez Semana que vem ou na próxima semana Ou talvez eu vou começar na semana que eu vou ter férias Que aí vai ficar mais fácil pra mim Caiu tipo Eu já gravo todos os episódios Já, entendeu Gravo tipo um dia No outro eu já gravo outro Mas tipo, não postando tudo Então Eu acho que é isso aí Baixa o mod Curtam o mod aí Não... Não beba além Tá? Não beba muito E não vai dirigir seu avião Então é isso galera Fui! We'll be coming back for you one day